Vinicius Fernandes Vinicius Fernandes Vinicius Fernandes Vinicius Fernandes Pessoal, Vinicius Fernandes aqui o noventista trazendo aqui um unboxing pra vocês, mais um enviado pra mim do Johnny de São Paulo Johnny é aquele cara que eu falo pra vocês que eu mando as coisas pra ele ele gosta só de abrir e depois ele quer ter essa sensação de abrir e depois algumas coisas ele desapega e me passa de volta então mais uma caixa daquelas onde haverão itens que estão chegando pra mim pela primeira vez e alguns que estão voltando e não pela primeira vez, estão voltando pela primeira ou estão voltando pela segunda vez ou pela terceira tem coisas que ele me manda depois ele resolve pegar de novo aí ele pega de novo e depois e depois as vezes ele quer de novo, de novo, não dá pra mim vocês entenderam né fica indo pra lá e pra cá vamos ver aqui ó o que que voltou, o que que é inédito a caixa foi fechada de um jeito eu não sei se foi o funcionário dos correios que fechou assim não que ela tem essas abas dela elas encaixam né nos lugares específicos aqui elas estão por fora então tá meio difícil de abrir aqui porque eu não sei como é que a pessoa fechou isso aqui tô desvendando acho que já tô conseguindo hein uma aba ele botou pra dentro e a outra ficou pra fora agora entendi então aqui ó uma pra fora e uma tá valendo vamos ver o que ele mandou pra mim ele sempre me manda uma sacola né dentro da caixa não tem muita coisa essa caixa a coisa maior que tem aqui vejam só que que é é o skate por isso que a caixa é grande deixa eu tirar aqui a caixa olha aí só esse skate aqui ele é é um skate assim tipo que os caras como é que eu vou falar pra vocês os caras profissionais adoram esse skate né ele vale muito Santa Cruz Skateboard ele é importado só que parece que ele me falou que quando ele recebeu né não era a versão que ele imaginou ele imaginou que era o maior essa aqui é uma versão vamos dizer miniatura né menor ele quando viu a foto que eu importei pra ele né ele achou o link lá e falou traz pra mim orça pra mim orça e trouxe quando ele recebeu lá ele falou não não era essa versão que eu pensei que fosse né aí ele falou você quer pegar aí me passou né não é algo que eu nunca vendi skate né vamos ver no que que vai dar esse item é a primeira vez que ele chega pra mim opa meu fundo aqui da mesa tá saindo da bancada ele nunca veio nas minhas mãos esse skate antes porque foi uma caixa que eu importei que foi direto pra casa dele e aí de lá ele mandou pra mim e aqui e aqui a sacolinha né vamos ver o que que ele mandou nessa sacola minha mãe adora essas sacolas aqui que ele me manda sempre eu arranco os grampinhos aqui que ele bota tudo com grampo de grampeado mesmo eu arranco um por um e minha mãe usa então vamos ver o que que ele mandou pra mim aqui ó são caixas a caixa do stridor cavalo stridor coleção he-man anos 80 ele já tinha me mandado do outro cavalo lá o negro né o night stalker agora me mandou do stridor aqui tem a embalagem opa a embalagem do general warhawk coleção rambo anos 80 e o cartãozinho e tem a embalagem do mecanec anos 80 já vou logo mostrar isso aqui pra uma pessoa bem específica que eu acho que vai se interessar outra embalagem dos anos 80 com mini comic que é a do jitsu interessante que na mini comic que tem o jitsu e ele tá muito diferente do que o boneco é vejam só ele tá com barba branca né a roupa bem diferente corrigindo a gafe esse cara que tá na mini comic aqui não é o jitsu olhem aqui o que que tá escrito aqui rinman versus geldor é outro cara parecido com jitsu aqui tá o jitsu não é ele então tá aí a embalagem dos anos 80 e só isso são é um skate e embalagens de bonecos dos anos 80 é um unboxing simples bem diferente embalagens e um skate meio aleatório né mas é isso é isso que veio é isso que temos nessa caixa não tem boneco é só é só embalagem mesmo galera então é o próximo unboxing aí no próximo com certeza terá bonecos né sempre tem bonecos esse foi o unboxing sem bonecos vocês caíram na pegadinha no malandro achando que ia ter boneco não teve boneco valeu galera até o próximo vídeo lojinha do noventista na descrição desconto de 10% direto comigo é isso aí um abraço